Litoral Urgente, oferecimento. Rede Criu, sempre uma loja perto de você. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Ei, alô, 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 Litoral. Ai meu Deus, esse jeitão de, né? Palmas, 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 palmas pra você, pro senhor, pra senhora, pro moço, pra moça, pra todo mundo que está nos vendo. Tudo bem, tudo bem, bem, bem. Eu sou Luciano Fatioli, muito prazer. Essa é a Tati Band Litoral, somos uma afiliada à rede Bandeirantes de televisão. Esse programa é o Litoral Urgente, até uma da tarde nós vamos juntos com informação regional. As cidades do Litoral terão destaque, viu? Peraí, dá licença. Dizem que coceira na mão é dinheiro, e coceira no nariz, hein? É mais dinheiro ainda, se for, que eu fique com o nariz desse tamanho de Pinóquio, porque daí vai estar coçando demais, né? Olha, brincadeiras à parte!